Fala aí galera beleza tranquilo maravilha pessoal tinha falado para vocês aí do comparativo que a gente ia fazer né entre os quadros aí o GT Pro que é o que a gente tem né e o quadro da Honda cara o Fortrax beleza então nós estamos aí primeiramente né queria só deixar mais claro aí talvez ficou em dúvida aí pessoal aí referente ao GT Pro aqui a altura dele cara como eu falei no outro vídeo um vídeo anterior aí é esse quadro ele é tanto para ir para juvenil né adolescentes aí jovens e adultos certo porém ficou uma dúvida eu acho aqui questão de altura 180 milímetros quando eu quando eu disse é essa altura aqui tá do estribo até o chão beleza do estribo até o banco tem 760 então nós temos aí do banco até o chão 940 milímetros aí beleza dependendo da calibração do pneu aí pode variar um pouco beleza então vamos lá só detalhando aí GT Pro como eu falei também no vídeo anterior ele é automático né ele não tem embreagem certo não tem embreagem são duas manetes porém as duas são freios tá freio dianteiro e freio traseiro beleza freios hidráulicos né a disco nas rodas da frente um disco no eixo traseiro como eu já detalhei antes eu acho que eu não comentei também detalhadamente a questão de tudo câmbio dele aqui né ele tem um câmbio certo embora a gente não não tenha necessidade de troca de marcha mas porque ele tem o campo porque ele tem ré certo então mas é isso aí mesmo ele tem neutro e para frente e para trás certo sem segredo muito fácil direção aí refrigeração a ar do motor eu acho que eu comentei basicamente tudo aí no outro vídeo sobre ele né cara se ficou algum detalhe a gente vai tentar tá passando aí de novo tá mas a princípio é isso aí quadro GT Pro a gente vai vai trazer agora informações aí do quadro do Fortrax tá da Honda que tem várias diferenças aí né a gente vai falar um pouquinho deles beleza a gente vai detalhando os dois aí no decorrer do vídeo galera que negócio lá gostou do vídeo aí se inscreve no canal beleza se inscreve no canal aí maravilha e segue o vídeo a não esquece de ativar as notificações aí beleza para você receber novos vídeos aí com dicas aí de passeios de lugares né para você conhecer e também trilhas aí né beleza a gente para vocês aí conhecendo outros lugares aí também beleza vamos falando agora do do Fortrax a gente vai comparando os dois aí maravilha valeu galera isso aí pessoal então falando um pouquinho do Fortrax da Honda o veículo que é usado aí tanto para trabalho como também também é bastante usado aí para trilha certo então vamos lá vamos fiz uma música no manual aí só para trazer as dimensões para vocês aí dimensão de altura 146 com a largura de 172 com 2 e 55 de comprimento e um peso de 254 quilos aí beleza falar um pouquinho dos freios aí para vocês freio traseiro é o freio único na roda traseira direita né a lona certo não é disco já o freio frontal freio dianteiro são nas duas rodas esse sim freio hidráulico né a disco aí semelhante ao GT Pro outra coisa semelhante né ao GT Pro acelerador certo na sua mão direita e na mão esquerda tem o freio de estacionamento freio traseiro também e acionamento de ré beleza ele conta com o câmbio de cinco marchas aí semelhante aí as motos Honda certo primeira marcha para baixo o restante das marchas todas para cima beleza o freio traseiro também conta com outro acionador semelhante aí as motos né é um pedal do lado direito do quadro o Trax Lock é o grande diferencial aí trazendo a função de 4x2 para 4x4 é excelente né para terrenos aí com o lama aí certo é suspensão traseira semelhante também ao GT Pro amortecedor único certo com mola reforçada suspensão dianteira também semelhante ao GT Pro cara ele tem dois amortecedores independentes com molas reforçadas e um outro grande diferencial é o seu motor com 420 cilindradas cara realmente o 4tracks ele tem esse diferencial aí né comparado com o GT Pro no motor trouxe um vídeo para vocês aqui só para vocês terem uma ideia da força né e para vocês até terem cuidado aí você nunca andou no 4tracks vai na primeira vez toma cuidado sai de segunda para você sentir a força dele beleza fica a dica valeu E aí E aí Tchau, tchau.